Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação, mais uma notícia aqui atualizada para passar para vocês. Hoje, dia 7 de agosto de 2021, vamos trazer informações a respeito do calendário da quinta parcela do auxílio emergencial. Já foi anunciado aí a prorrogação do benefício até o mês de outubro e nós vamos trazer aqui para vocês informações a respeito do calendário do mês de agosto, ciclo 5. Pessoal, está sendo divulgado aí alguns calendários, está circulando aí nas mídias sociais alguns calendários de pagamento da quinta parcela. Porém, nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo se esses calendários que estão sendo divulgados é realmente o calendário oficial de pagamentos ou não, tá bom? Então, antes eu já peço por gentileza a sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixem o like no vídeo também que é importante e contribui com o crescimento do canal e espalhe a notícia para mais pessoas. Então, deixa o like e se inscreve no canal, tá certo? Quinta parcela do auxílio emergencial. Quando começam os pagamentos, o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial 2021 por mais três meses, ainda no começo de julho. Os pagamentos da quinta rodada do auxílio emergencial começam no próximo dia 18 de agosto para beneficiários do Bolsa Família. O calendário para esse público é o único confirmado até o momento. Então, gente, até o momento, como vocês podem ver aqui, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou as datas de pagamento da quinta parcela para você que faz parte do público geral ali do grupo dos informais. Então, esses calendários que estão sendo divulgados são apenas especulações. Pelo menos até a data de hoje, né? Dia 7 de agosto de 2021, nem a Caixa e nem o Ministério da Cidadania divulgaram aí as datas de pagamento. Aqui também eles dizem assim, as datas de repasse para o público geral serão divulgadas pela Caixa Econômica Federal nos próximos dias. Então, provavelmente até a semana que vem, eles vão divulgar as datas aí de pagamento. No momento, temos aqui apenas o calendário para quem faz parte do Bolsa Família, que é o calendário tradicional que vocês já sabem, né? Vocês que são beneficiários do Bolsa Família já conhecem esse calendário. Começa a partir do dia 18, para quem é beneficiário com final do NIS 1, e vai até o dia 31 de agosto para os beneficiários com final do NIS 0. Outra coisa aqui também, pessoal. A Caixa Econômica informa que eles vão enviar o calendário aí com as datas de pagamento através do número do seu WhatsApp. A Caixa vai enviar mensagem no WhatsApp com informações do benefício, justamente para que não aconteça aí de vocês receberem um calendário errado com as datas totalmente diferentes das datas que forem publicadas aí pelo site da Caixa. Então, eles vão publicar as datas de pagamento e também vão fazer o envio através do seu celular, né? Através do seu WhatsApp. A Caixa Econômica Federal vai enviar mensagens pelo aplicativo WhatsApp para informar aos beneficiários as datas de depósitos e de liberação dos saques da nova rodada de pagamentos. Serão 500 milhões de mensagens gratuitas, o que permitirá que até mesmo beneficiários que utilizam o aplicativo e estejam eventualmente sem crédito ou sem plano de dados ativos, possam receber as informações oficiais enviadas pela Caixa. Para receber o comunicado, é necessário que o beneficiário tenha cadastrado o número de celular no aplicativo Caixa Tem. Outra questão aqui, preciso atualizar o meu cadastro para receber a quinta parcela do auxílio emergencial? A resposta é não. O beneficiário do auxílio emergencial 2021, que receberam as parcelas de abril a julho, não precisam realizar um novo cadastro e nem atualizar o atual para ter direito às três rodadas adicionais, que é a quinta, a sexta e a sétima parcela, autorizadas com a prorrogação do benefício. Então, pessoal, resumindo aqui, né? No momento, até a data de hoje, não foi divulgado o calendário oficial da quinta parcela do auxílio. Assim que forem repassadas as datas, eu vou estar trazendo aqui para vocês, então, esses calendários aí que estão sendo divulgados nas mídias são apenas especulações. Pode ser que aconteça, né, de ser uma coincidência e a caixa divulgar essas mesmas datas aí que estão sendo circuladas, mas ainda não é o calendário oficial. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Passei aqui nesse vídeo para estar trazendo essa informação para vocês. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo no comentário. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus!